A gente vai falando agora sobre medicamentos, gente. Atenção, você que toma medicamento continuado, né? Que toma remédio todos os dias, já não aguenta mais tanto gastos com medicamentos. A gente já falou de tantos reajustes, né, gente? É alimento que tá mais caro, combustível que está mais caro. Agora, gente, até mesmo os remédios vão sofrer reajuste. O governo federal autorizou aumentar, reajustar o preço dos medicamentos. Os medicamentos vão ficar 10,89% mais caro. E é claro que isso vai impactar no bolso do consumidor. Depois da carne, do combustível e do gás de cozinha, agora são os medicamentos os vilões da vez. O governo federal aprovou o reajuste em 10,89% em mais de 13 mil remédios vendidos em farmácias e em drogarias. A Natália disse que já sentiu o impacto do aumento na compra realizada nesta segunda-feira. Olha, aumentou um pouquinho, em torno de 30%. São remédios que eu não compro frequentemente, mas acabam sendo mensalmente, né? Então, tá em torno de 30, 40% mais caro. Quais medicamentos foram? É mais... É, pra dor de cabeça, pra gripe, alergia, que a gente tem... Meu filho tem bastante crise de alergia, então tá mais caro, sim. Sentiu no bolso? Sim. Como tudo, né? Tudo tá mais caro, né? Na casa da dona Odilza, a notícia foi recebida com bastante indignação. A mãe dela faz uso de medicamentos diários pro tratamento da hipertensão e do diabetes. E ela conta que apenas um dos remédios custa aproximadamente 500 reais. Esse remédio é caríssimo, fica quase 500 reais. Um remédio? Aí ela tem que tomar o de pressão, né, pra coluna. Quantas pessoas necessitam de medicações? Minha mãe, principalmente. Ela toma medicação caríssima. Então, quer dizer, ela ganha um salário mínimo como aposentada. E eu falei assim, agora tá aumento de tudo, é aumento de gasolina, é aumento de gás, no supermercado já assusta a gente entrar. Então, quer dizer, eu falei assim, então, como que o pobre vai tentar sobreviver? Não é nem viver, né? Porque esse salário que tá, a gente não tá nem vivendo, a gente tá tentando sobreviver. Então, quer dizer, eu fiquei, eu recebi essa notícia e fiquei muito triste. O reajuste máximo autorizado agora, de quase 11%, ficou acima da inflação, que foi de 10,06%. A diferença foi ainda maior em 2021, quando o reajuste autorizado foi de até 10,08% para os medicamentos. Deus do céu, só de saber dessa notícia eu já me dei um gelo aqui, né, porque o frio tá chegando e com certeza eu vou precisar de mais remédio para a gripe, né, com esse ajuste já me dá até um friozinho. Porque tudo tá mais caro e agora saber que até remédio... Até remédio é uma tristeza, né? O reajuste tá valendo desde o dia 1º de abril e cabe às empresas definirem os novos preços. O farmacêutico Olentino Garcia destaca que a prática ocorre anualmente, sempre no quarto mês do ano. Bem, na verdade, o seguinte, o medicamento é controlado através da CEMED e o Ministério da Saúde só tem permitido as altas no dia 1º de abril de cada ano. Isso já faz uns 15, 16 anos que é desta forma. Mas sempre há um similar, sempre há um substituído. Então, se começarem a tentar subir muito os preços, a gente busca diblar um pouquinho também, né? A reportagem verificou com cinco farmácias de Três Lagoas e somente em uma delas, alguns medicamentos já estão sendo vendidos com novos valores. A orientação é que o consumidor faça uma checagem antes de ir às compras. Isso pode ser feito pelo telefone ou pelo WhatsApp das farmácias da cidade. A importância é que o serviço pode ser feito pelo telefone ou pelo WhatsApp das farmácias da cidade. A importância é que o serviço pode ser feito pelo telefone ou pelo WhatsApp das farmácias da cidade. A importância é que o serviço pode ser feito pelo telefone ou pelo WhatsApp das farmácias da cidade. A importância é que o serviço pode ser feito pelo telefone ou pelo WhatsApp das farmácias da cidade.